Ela é quem inventou! Fala na tabaco, vim misar na igreja, vou largar tudo pra lá, vou pular, toma cerveja, a cerveja só é boa, se toma de vez em quando, vou largar tudo pra lá, vou beber refinjeirado, Ai, 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 vou beber refinjeirado, o refinjeirado é bom, essa bebida não presta, pode pra pinga de novo, o ditado do povo e a cachaça acaba a pressa, Ai, 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 a cachaça acaba a pressa, a cachaça acaba a pressa, precisa pra beber, se você não domina ela, ela domina você, Ai, 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 ela domina você, Segura, mano! É, mano, filme isso! Ela domina você, e assim eu não mudo, Olha lá a rosa, ó! Vou te pra pinga de novo, com o ditado do povo, vou beber para tu, ai, 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 vou beber para tu! Ela é quem inventou!